Ah, vamos adotar esse cachorro? Vamos! Eu achei ele a minha cara. Nossa, ele é bizarramente parecido com você. Moça, vamos ficar com ele. Eu finalmente vou ser... Adotado! Ué, onde eu tô? Seja bem-vindo ao seu treinamento de como ser um cachorro. Eu pensei que pelo fato dos meus pais serem cachorros, eu também fosse um cachorro. Ah, você é um cachorro. Mas agora que você vai ser adotado, é que você precisa agir como um. Por quê? Antes eu agia como uma capivara? Para de bobeira, vamos começar. Você trouxe o seu caderno e seu lápis para anotar a aula? É... não. Resposta certa! Primeira lição, cachorros não sabem escrever. Que doideira! E qual é a segunda lição? Vamos lá, o seu dono compra um tapete pra você fazer xixi só em cima dele. O que você faz? Essa é fácil, eu faço xixi em cima do tapete. Resposta errada! Mas por quê? A resposta certa seria fazer xixi exatamente ao lado do tapete que o seu dono comprou. Hã? No chão? Sim, no chão. Mas se ele mandou eu fazer no tapete, por que eu vou fazer no chão, do lado do tapete? Legal, né? É isso que os cachorros fazem. Ok, né? Você sabe que cachorros gostam de morder, certo? Sim, eu adoro morder. Se o seu dono for até um pet shop e comprar um brinquedo muito caro pra você morder, o que você faz? Eu mordo o brinquedinho. Não! Errado! Mas nada faz sentido nesse treinamento. Você não morde o brinquedinho. Então eu mordo o quê, minha filha? O chinelo do seu dono, até ele ficar todo destruído. Por que o chinelo? Olha isso! Fala se não dá vontade de morder. Agora eu tô com vontade de morder chinelos. Mas pera, o meu dono não vai ficar bravo? Você é um cachorrinho fofo. É impossível ele ficar bravo com você por muito tempo. É verdade, eu sou bonito demais. Eu diria até que você é bonito pra cachorro. Olha, eu até queria rir da sua piada, mas tá osso, hein? Piadas de cachorro são horríveis. Ah, onde a gente tava mesmo? Ah, você tava me ensinando a destruir o chinelo do meu dono. Alguma dúvida sobre isso? Não. Então vamos à nossa próxima lição. Complete a frase. Os gatos são... Fofinhos! Retire o que disse! Por quê? Gatos são fofinhos! Retire o que disse agora! Então, qual que é a resposta certa? Gatos são feios, fedidos e não tem caráter. Gente! Por que todo esse ódio? Nem eu sei! Mas tá aqui no manual dos cachorros. Daí eu tenho que te falar. Ah, tá. Pera, quem que escreveu esse manual? Os nossos anciões e antepassados cachorros. Mas você não disse que cachorros não sabem escrever? Você é o cachorro de muitas perguntas. É que eu sou muito inteligente. Mas eu conheço duas palavras que podem esvaziar tudo que tem na sua mente. Impossível! Eu gosto muito de questionar as coisas. Eu acho que faz parte do meu caráter e do meu intelecto. Vamos passear? Passear? Alguém disse passear. Eu quero passear, passear, passear. Passear, passear. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution.